Linha de frente é Deus que manda e cada um vai colher o que planta Plantou maldade, colheu sofrimento e no futuro é só o desespero Plantou bem em busca da felicidade e no futuro é só dignidade Com fé e força vem os guerreiros, os tribulados são os verdadeiros E o mais à frente vem quem? Os aliados, sempre lutando, sempre lado a lado Oi tranquilidade que eu quero paz e esperança pra todos os parceiros que o dia viveram Vocês estão atrás da estraga, o povo humilde da periferia que só quer ganhar Um futuro digno de um cidadão e quer lutar Quando a noite cai, a maldade vem E nesse mundo Deus é a nota de cem, de cem Escute parceiro no que eu vou lhe dizer Tem que ser forte pra sobreviver É revolta, é revolta, é revolta Dias melhores estão pra vir Tô tranquilo, contra oposição vou reagir Eu tenho fé em Deus Cotidiano vai mudar Bala na agulha, a chapa tá muito quente Chegou a hora de recomeçar Sempre a hora de recomeçar Sempre a hora de recomeçar